Fala pessoal, beleza? Bom, hoje é dia de manutenção Qualquer barulhinho diferente, qualquer coisinha diferente Eu gosto de levar pro mecânico ver E na última viagem que eu fiz pro Rio Eu não fiz vídeo aqui pro Youtube Porque era noturna, tava chovendo, alerta de tempestade Enfim, uma série de coisas Mas a viagem correu super bem Fui e voltei Viagem pra Copacabana, Divinópolis, Copacabana Mas na volta Aqui ó Bem no truque aqui ó Ali dentro ó Não vai dar pra ver não porque tá escuro aqui Bem aqui Soltou um tubo da cuica ali Do freio de serviço E aí hoje eu vou levar Pra dar uma olhada ali Trocar alguma peça ali Pro sistema pneumático voltar a ficar 100% Na verdade O sistema não é que ele Foi pro saco Não O freio tava funcionando Normal O freio de serviço funcionando normal Só que Ali na Naquela roda do truque do lado direito ali Ela ficou vazando Então vamos resolver isso aí Vamos consertar essa tubulação E O carro vai ficar 100% de novo Me acompanha aí Beleza? Tamo junto Bom, chegamos aqui Aqui na Santa Alice Freio de Divinópolis Vou mostrar lá embaixo Vamos ver se eu consigo entrar aqui embaixo Pra mostrar Deixa eu entrar aqui embaixo Vou ligar Vou ligar Olha lá Olha lá O rapaz trocou a conexão Graças a Deus Eu achei que Eu achei que Eu achei que Eu achei que teria que Trocar com o Ica Mas foi só Só a conexão Graças a Deus Aí Soltou bem aí Aí ficou vazando Aí Bom Tô satisfeito Pelo menos Não teve que trocar com o Ica Porque o perigo era esse Aí eu vou pedir pra olhar Mais algumas coisinhas pra mim Pra ver se Se resolvo também a questão do Ele tá tombando um pouquinho Pro lado do motorista Aí eu vou Pedir pra olhar Se tem algum vazamento Alguma válvula Porque eu tinha trocado aqui Todo Eu tinha trocado aqui Todo Todas as válvulas niveladoras Na outra vez Gastei um dinheiro Deu mais de 4 mil reais Que eu mexi válvula niveladora Mexi válvula PU E válvula 4 vías Tirei esse vazamento Só que agora Depois de dois dias Ele toma um pouquinho pra direita Aí Eu não gosto não Eu quero que ele fique 100% Desse jeito Vamos ver no final O que mais tem que mexer Eu pedi pra ver também Uma válvula A válvula da porta Tá vazando aqui Tá dando um retorno E a gente devagarinho Vai mexendo no carro Vai deixando ele aí Do jeito que a gente Que a gente gosta Vamos ver o que tem mais Pra fazer Daqui a pouquinho Eu trago mais alguma coisa Aí pessoal Olha o barulho Opa Olha ele emaranhado Aqui Olha a confusão De tubulações Que loucura Que loucura isso Já tá vazando Tá vazando um arzinho Ali na frente Aí esse ar faz com que a gente Faz com que O ar do carro O ar do carro Cai muito rápido Aí vai abrir aqui Essa parte aqui De novo Vai olhar esse pistão Aqui da porta Aqui pra ver se ele tem algum Algum reparo a ser trocado E é isso A gente conforme a gente vai mexendo E vai surgindo mais alguma coisinha Vamos resolvendo O negócio é resolver Isso aqui não é algo Que vai impedir do carro andar não A questão da cuica Lá a conexão da cuica Que soltou Realmente É a questão de segurança Tem a ver com freio Agora essa questão da porta não Então Mas eu gosto de sanar os vazamentos Principalmente aqueles vazamentos Mais Mais forte Pra evitar Que o compressor de ar Fique trabalhando Sempre Sempre comprimindo Em algum momento Ele tem que aliviar E trabalhar no suspenso ali Sem comprimir Então se tiver um vazamento Toda hora vazando Toda vez Parou Fica meia horinha Lá no grau Quando entra no carro Liga O ar está baixo Então a gente Deixar sempre No máximo possível No alto Pra poder Você já está pronto Ligou e saiu É Vamos ver mais O que vai mexer aqui Bom pessoal Serviço executado Com sucesso Está aqui a notinha Bom Foi trocada ali Uma conexão ali Da cuica Da cuica traseira Do lado Da Da porta Lá do truque Trocou essa conexão Troquei também A válvula Da porta A válvula De abertura E fechamento Da porta Que ela estava Ela estava dando Retorno de ar E aí isso fazia gastar O ar cair toda hora Aí Foi feito isso aí E algumas conexõezinhas Que sempre Acaba que a gente Tem que fazer Tem que Quando mexe Sempre tem que trocar Mas é isso aí R$660 Qualquer saídinha Com ônibus É isso aí R$600 e pouco De reais Dependendo da situação R$1.000 e pouco De reais Qualquer saídinha É esse valor aí Eu Vou ver se eu saio aqui Vou numa loja ali Ver se eu consigo É Ver essa geladeira Que ela está gelando Mas quando começa a andar Está andando daqui a pouquinho Ela para de gelar Estou achando Que tem algum mau contato ali Vou levar no cara Que mexe com a geladeira Aqui Não sei se eu vou conseguir Ser atendido hoje Mas vou levar lá Para ver Depois eu vou Mandar verificar Os amortecedores Enfim Eu sou chato Então eu vou Mexendo devagarinho Não dá para fazer tudo De uma vez A gente prioriza Primeiro as coisas Que tem a ver Com segurança É óbvio Minha prioridade É segurança Então Vou ver ali Se eu consigo Aproveitar que eu estou Na rua Estou 30 quilômetros Da minha casa Aproveitar para ver Se eu resolvo Mais alguma coisa Porque Se não Resolve hoje o negócio Amanhã outro negócio Tem que ficar andando Para lá e para cá Gastando combustível E combustível é ouro Se tiver mais alguma coisa Eu trago para vocês aí Beleza? Bom Serviço finalizado Já parei aqui Em São Gonçalo do Pará Cheguei aqui já Tentei ver outras coisas Outras bobeirinhas Que precisava olhar Mas É aquele negócio A gente não consegue Não tem tanto profissional Assim para tudo Mas é tudo coisa simples Nada coisa Nada coisa grave não Coisa simples O que eu tinha que resolver Que era a questão de segurança Foi resolvido Foi ali a conexão ali Da cuica Que soltou Colocou uma nova E aproveitei Tirando alguns vazamentos Aqui na frente Aqui Naquela parte ali Da Da manete De abrir porta Enfim O importante é que resolveu O carro está 100% novamente Pronto para novas viagens Um abraço Para todos que acompanham os vídeos Tamo junto